This is me, I'm so royal And you all wanna be round Yeah, you all wanna be round Round a champion, a champion I got tons of soul in my truth Bom dia, meu povo! Você com essa cara aqui maravilhosa Hoje eu vou levar vocês pra passar um dia comigo Que eu vou indo pro salão retocar meu cabelo Vocês sempre perguntam como que eu faço retoque E finalmente eu vou retocar essa raiz Pra quem tava se irritando com a minha raiz, gente Apenas convivam com ela Mas agora eu vou mudar porque eu quero mudar do cabelo Então eu vou fazer umas coisas diferentes E eu preciso retocar a raiz pra fazer coisas diferentes Então simbora comigo Bolsinha aqui, gente Olha meu caderninho de metas Eu tenho ele desde 2011 Eu mostrei no vídeo de metas que deram errado em 2017 Pra quem tem que saber quando a blogueirinha leva na bolsa Eu levo sempre meu remédio de alergia Minha chave Esse lip gloss que eu tô usando muito Sério, eu preciso de um outro Da NYX Pena que eu só vim de São Paulo e Rio Um dinheirinho, né? Porque a gente também tem que ter um trocadinho na bolsa Grampo Sempre levo Porque, né? Pra prender o cabelo e tal Meu carregador portátil E o carregador normal da bateria Enfim Ah, é documento e cartão de crédito Obviamente, né? Enfim Aí como eu vou retocar o cabelo Diga que eu sempre dou óleo de coco Pra o cabelo inteiro Principalmente Onde já é descolorido Pra proteger essa parte E aí se dá tempo No caso não vou ter muito tempo Já desembaraça o cabelo Antes de ir pro salão Pra facilitar a sua vida Porque por mais que a pessoa tenha cuidado Com o seu cabelo Ninguém tem tanto cuidado Quanto o seu Quanto você mesma, né? E aí já fica a saída de cair Passar óleo de coco E desembaraça o cabelo Antes de ir pro salão Ih, menina Troco de blogueira Quando na tempo de maquiagem A gente faz o quê? Escolhe um óculos Porque a gente já desce Acho que eu vou com esse Não, mas fica muito barbizinha Eu tô pulando de rosa Ah, vou com esse mesmo Olha a linha blogueirinha O que é isso? Olha a seguidora que chegou aqui no salão Porque veio pela minha indicação Ela falou o que, gata? Mais uma loira, 2018? Sim Mãe, Mãe, Mãe Então aguarde Eu vou agora O que o Blogueirinha faz quando chega em casa Vai por computador Agora não Eu vou afastar Que meu banheiro tá um pandemônio Vou arrumar meu banheiro E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês O que eu usei pra finalizar o cabelo Logo depois que eu saí do salão Mas Uma coisa que eu vou falar com vocês Quando o cabelo tá bem tratado O profissional é bom Os produtos são bons Olha como o cabelo sai do salão Ó Igualzinho como entrou Sem perder os cartas Sem alisar Sem nada Parece que eu não fiz nada no cabelo Tá? Por isso que eu falo Que as receitas que eu indico aqui Os tratamentos que eu faço aqui no canal Realmente funciona Porque eu sou a prova viva Né? Tá acheada Loira E definida E com brilho Beijos Uma dica de organização Sempre que eu tenho embalagem assim Pela metade Eu pego uma e boto na outra Pra jogar embalagem fora E economizar espaço Com tudo arrumado aqui já Agora eu tô passando um paninho Que ele é uma líquida do antes de casa Eu amo esse fruta Tem que vender pra limpar É maravilhoso Limpar tudo Não deixaria um bom E não deixaria um forte Sabe? Vou querer também limpar a casa, gente Aí eu organizei aqui Deixei meus olhos Minhas coisas Aqui são uns proibidos Pra low pool E aqui são shampoos e condicionadores Que são liberados Mas como eu tô usando outros agora Eu vou esperar os outros acabarem E depois eu tô me perdendo aqui E aquele do fundo ali São proibidos Nossa, eu não acredito O papel gênico E a gente aqui tá infiltrando Tem que trocar Mas tudo bem também Tá ótimo Aí aqui eu deixei shampoo Condicionador e coloste Que eu tô usando agora Que são liberados pra low pool Tudo que eu botei aqui É liberado pra low pool, tá gente? E aqui finalizador Se eu tô testando Gelatina e tal Minha escova Que eu já fiz um vídeo sobre ela, tá? Tira do cabelo Tem que limpar Esses olhinhos aqui Esse óleo Esse desencunstante Aqui é maravilhoso Pra raiz Tô testando também Aqui é um tônico Que eu tô testando também Não era que eu tô testando Pra depois contar pra vocês Aqui se ficaram os produtos de pele Que eu tô usando agora Alguns já usam há um tempo Outros que eu comprei agora Pra testar Aqui eu deixei máscara De hidratação Reconstrução Nutrição Máscara medicadora Tudo liberado pra low pool Aqui é um tônico de pele Creme, gel Mousse Spray Tudo que eu uso Junto com creme de pentear E hoje em dia Eu tenho muito menos Produto de cabelo Eu tinha muito Só que como eu ficava sem usar Aí eu vou dando Tudo que eu fico muito tempo sem usar Eu vou dando Pra não acumular espaço Por exemplo aqui Já vou botar pra doar Aproveita pra fazer um tour completo Aqui ó Tem o que tem no meu banheiro Que eu tô usando agora E gente Meu pai arrasou muito Ele botou esse negócio de vidro Pra ficar de suporte E me facilitou muito a vida Gente Hoje é 30 Daí são as 7 da manhã Olha que dia lindo esse Meu Deus do céu E já acordou o que? Com o ar recebido Gente Sério Eu recebo um monte de papel Eu juro que eu ia comprar isso aqui Que eu vi vários lugares mostrando Ai como eu amo Uma coisa de pele Obrigada E aí veio essas três Ó Matificante Iluminadora Esfoliante Gente Já vou usar hoje Com toda certeza Se for fazer um espadeio hoje Querem? Olha só quem é péssima em fazer blog Gente Acordei fui editar vídeo Resolver Quando o cara que veio trocar internet Colocou net agora Alguém tem a internet? É boa E eu tô fazendo meu planner Na verdade esse ano Eu vou usar um budget journal É Vocês querem que eu ensine a fazer No canal Mostre como eu tô me organizando Porque eu posso fazer É que eu tô colocando Alguns vídeos E ele é tudo sem pauta E tá essa zona Que eu tenho que arrumar E tô vendo essa musa Aqui na plenare Que eu amo o canal dela Se não conhecem Se inscrevam Gente A pele fica muito boa Gostei viu A prova disso Gente Tô aqui secando meu cabelo Num equipamento Muito caro Que nem ontem no Brasil Tá meninas O bom e velho ventilador Sabe que eu sempre faço Mistura louca né Aí eu apliquei Isso aqui no cabelo todo Que é Pra catar o cabelo É proteína Eu vou pra ter descolore Aí eu passei Isso aqui no cabelo todo Pra desembaraçar Misturando com um pouquinho De gelatina E pra amassar Eu usei esse aqui Que é o Geli Glacé E um pouquinho Também desse spray Aqui de volume Que eu já falei dele Várias vezes Então eu usei isso aqui Pra finalizar Vou esperar secar E mostro pra vocês Amiga sua louca Sim Tem um cabelo rosa Gente Sério Eu tô aqui querendo Gritar de felicidade Olha esse cabelo Gente No vídeo nem dá pra ver O tão rosa que ele tá Mas eu postei umas fotos Lá no Instagram Vai lá ver Ui Que feliz que eu tô Gente Em relação de um sonho Sério Eu tava sempre Pra ter um pra depois Lembra que eu falei Que eu ia pintar de rosa Quando chegasse 500 mil Aí ao final de dia Eu fui ficando angustiada Tipo Cara Por que eu vou deixar Pra depois Se eu posso fazer hoje E eu sempre falo isso aqui Pra vocês Porque se eu vou deixar Um sonho pra depois Você pode realizar Esse sonho hoje E eu não tava cumprindo O que eu mesmo falo Então gente Realizei esse sonho Seu cabelo rosa Ai Como eu tô feliz Qual a melhor ideia Que você pode ter No dia 31 de dezembro Pra sair No shopping Né No Game State Tô com o meu sobrinho Dá o olho Oi Parece comigo Bonitinho né Vamos levar a criança Pra passear Tô com o meu sobrinho 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 Eu vou botar uma luzinha aqui. Você quer a lanterna ou a roupa? Então, meninas, quando... Quando me perguntarem como foi o meu ano novo, eu vou dizer... Olha o cabelo maravilhoso. Faltou luz em Jaoa. Eu tô aqui em Jaoa, em Camaçari. E, finalmente, faltou luz na cidade inteira. De biquíni, de moletom, de poncinha. Na prévia, até as costas da cidade desligaram. Até o mar tá quente. Até o mar tá desligado. Opa! Até a minha softbox acabou de apagar. Mais tarde eu conto se deu pra ter algum ano novo. E aí, gente, eu fui editar, comecei a editar o vlog hoje e eu vi que me fiz de louca, né? Eu não falei qual foi a tinta que eu usei pra deixar o cabelo rosa. Na verdade, não foi uma tinta. Só que assim, eu não gravei o passo a passo porque eu tava com medo de dar errado. Por isso que eu nem tinha falado qual que era a tinta. E aí, eu utilizei um tonalizante. Que é da mesma marca que eu uso tonalizante pra deixar loiro ou perolado. Que eu já expliquei no vídeo de tudo sobre o meu cabelo. Que pra deixar aquele tom perolado, eu uso tonalizante. Se quiserem que eu faça o passo a passo, aí vocês comentem aqui nos comentários. Óbvio, nos comentários. Que aí eu faço. E dá bastante like nesse vídeo se vocês gostaram de um vlog, assim, bem misturadão com muitas coisas. Tudo pelos produtos, enfim. Espero que tenham gostado desse vídeo mais íntimo, mais vlog do meu dia a dia. Se inscrevam no canal se for novo ou por aqui. É só clicar nessa bolinha aqui embaixo, ó. Pra você ser inscrito no canal e não perder nenhum vídeo. Pra ativar as notificações, é só clicar no sininho aqui embaixo, no botão inscrever-se. Tem um sininho, você ativa a notificação pra receber todas. E deixe seu like, que assim eu sei que vocês gostaram desse tipo de vídeo e eu trago mais vezes. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! E aí